Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira de Segredos da Audiência Eu tava gravando um vídeo aqui agora e acabou que quando eu fui assistir o vídeo agora tava com o áudio todo bugado não sei se é por causa do lapela que eu estava usando e eu vou tentar gravar esse vídeo, mas que eu esteja voltando com outro sol agora ver se fica bom mas a dica era a seguinte, outro dia eu tava conversando com a minha irmã no vião vindo pra cá, estão nos Estados Unidos agora você pode ver a blusa de frio, está bem frio aqui apesar do sol estar 8 graus, eu estou caminhando agora e eu tava conversando com a minha irmã no vião e ela falou o seguinte Samuel, aquela estratégia que você me falou pra ser bom nas coisas ser melhor em várias outras coisas, tá me dando resultado muito bom eu falei, poxa, que legal eu falei, depois eu pensei, vou gravar um vídeo sobre isso pra falar pra galera lá do Youtube sobre como aplicar essa estratégia também que ela pode te ajudar em como ser melhor melhor em qualquer coisa da sua vida como ser melhor em qualquer coisa e eu acredito que essa estratégia talvez seja a estratégia mais eficiente pra ser muito melhor em várias etapas da sua vida, ok? e eu lembro que comecei a aplicar isso há algum tempo começou a me surtir muito resultado, muito efeito e o que que é essa estratégia, como que você faz? quando, por exemplo, eu tô aqui com muito frio realmente aqui é 8 graus, tá muito frio e eu pensei, poxa, se eu quero se você quer não resfriar o que que você faz? você sai de blusa, você sai bem agasalhado da sua casa pra fazer uma caminhada ou qualquer coisa do tipo o grande problema é que a gente, a maioria das vezes a gente quer ser bom em algo ah, eu quero ser bom em vendas você chega na hora e fala assim bom, agora eu quero ser bom em vendas e... cadê? é a mesma coisa que eu não quero passar frio mas eu saio pra caminhar na hora que eu saio, eu chego assim na caminhada, eu viro e falo assim meu, eu quero não sentir frio mas eu não trouxe blusa mas eu... não adianta primeira coisa é preparação então, o que você faz pra se preparar e ser melhor em algo que você quer? desculpa se tá tremendo muito tô tentando esconder o sol aqui pra não refletir muito o que que eu faço? eu tenho uma lista eu quero ser melhor em vendas vamos lá, um exemplo e aí, eu tenho uma lista de coisas que eu sei que eu deveria tá fazendo pra melhorar então, o que que eu preciso? existe duas listas, tá? o que eu sei e o que eu não sei ainda o que que eu preciso hoje pra fazer pra começar a vender mais? por exemplo, se eu sou um vendedor de porta em porta quais estratégias? o que que eu preciso a mais? então, vamos lá eu começo a listar eu preciso me comunicar melhor? eu preciso me vestir melhor? eu preciso entender de estratégias de vendas? então, eu preciso entender como persuadir melhor? e eu faço essa lista primeiro, essa lista eu coloco ela e falo bom, eu preciso disso, disso, disso ok eu preciso, então, me comunicar melhor vem uma segunda na frente disso eu coloco pra eu me comunicar melhor o que que eu devo fazer? eu devo procurar um curso de oratória? eu devo entender eu devo começar a ver palestras as pessoas entender como elas fazem? eu preciso estudar mais? eu coloco e aí, vem na frente disso depois eu preciso fazer um curso de oratória ok e aonde que tem? por exemplo, em Belo Horizonte quais são os melhores cursos e quando eu vou fazer? eu já coloco o plano de ação então eu vou fazendo isso agora eu vou colocar na ponta do lápis tudo que eu devo fazer pra ser melhor em algo eu faço lista, tá? eu quero ser melhor nisso eu faço lista eu não sei se o som também tá meio bugado que tá ventando pra caramba aqui e essas listas vão funcionando agora existe a lista de coisas que eu não sei que eu deveria fazer e aí entra um papel importante também o papel de um mentor o papel de um grupo de mastermind de pessoas que sabem também que performam muito bem nessa área ou se você tem um chefe que é um vendedor muito bom você pergunta pra ele cara o que que você faz pra ser bom nisso agora existe uma coisa que até o Tim Ferriss fala num livro dele pra você fugir e evitar as pessoas que tem dons natos por exemplo fugir que diz o seguinte essas pessoas às vezes é muito natural ou porque ela já se tornou muito boa nisso mas é muito natural e é difícil extrair dessas pessoas o porquê que ela é boa que nem você perguntar pro Neymar o porquê que você é bom no futebol o que que você faz pra performar ele não vai saber explicar muito bem talvez porque ele talvez ele nasceu bom no futebol talvez ele aperfeiçoou isso se você pega alguém que realmente criou uma técnica pra ele e aprendeu com isso você consegue extrair informações mais valiosas pra isso também ok então tentar evitar aqui as pessoas que parecem que falam que as coisas são muito naturais isso vai acabar você vai achar que você tinha que nascer assim mesmo ou você não vai conseguir extrair informações tão valiosas pra sua performance ok então vamos lá então eu vou perguntar pra um mentor eu vou perguntar pra uma pessoa que já vende mais do que o cara o que você faz eu começo a extrair as informações dele o que que ele faz ai cara eu fiz um curso tal putz na hora cara anota que eu preciso fazer esse curso você vai tentar seguir esse caminho também importante você perguntar pra pessoas que já fizeram que já performaram que performam melhor que você bom agora você tem essa lista o que você precisa fazer isso é muito interessante é que nem outro dia o Miguel Cavalcante eu tava conversando com ele no telefone ele falou o seguinte Samuel quanto mais você soa no treino menos você sangra no ringue eu falei cara genial essa frase então vamos lá quanto mais você soa no treino menos você sangra no ringue ou seja você entra mais preparado no jogo é como criar aquela atração passiva em tudo que você faz porque é a mesma coisa eu criei aqui eu coloquei uma blusa em vez de chegar na hora do frio eu falei nossa eu tô com frio eu me preparei antes e grande parte do jogo não é feito na hora do jogo grande parte do jogo é feito na hora do treino é na hora que eu estou treinando suando lá então eu começo a criar essas listas eu começo a criar essas listas a gente quer simplesmente chegar na hora e falar nossa eu quero ser bom nisso não muito antes de eu ser bom nisso eu preciso me preparar pra ser bom nisso eu preciso construir essa atração passiva porque aí você vai ver você vai fazer um curso você vai fazer as coisas e você vai construir você vai se construir uma pessoa muito melhor de vendas naturalmente e isso vai acontecer surtir efeito às vezes a gente tenta chegar e falar assim nossa não tá as coisas eu quero aumentar as visitas do meu site e a gente chega em cima da hora e fala assim ah o meu site está recebendo pouca visita mas o que você está fazendo o que você estudou já o que que curso que você já fez quem que você está seguindo acompanhando pra isso trazer efeito no seu site e isso faz toda a diferença bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo tô correndo aqui agora que eu preciso ir na outlet com a minha família eu preciso encontrar com eles ali foi um prazer falar com você mais nesse vídeo e se você gostou assina o canal aqui Samuel Pereira de Segredos da Audiência dê um curtir nesse vídeo comenta porque amanhã tem vídeo novo tô tentando seguir a proposta de vídeos novos todos os dias aqui eu não sei até quando eu vou fazer mas enquanto eu estiver conseguindo fazer eu vou gerar vídeos todos os dias com sacadas sacadas pra você aumentar suas visitas a sua audiência histórias que me surtiram resultados e também sacadas como você melhorar várias coisas na sua vida como essa sacada aqui esse vídeo valeu forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau